Agora, estamos aqui com Antinho Brito, ele que está marcando presença na montaria da tradição de São José da Vitória. E aí, Antinho? Essa é a montaria. É um prazer, está aqui pela primeira vez nessa grande montaria. Dá um grande abraço ao Francisco de Alvaro, ao vivo. E a festa está bonita, está onçada, muito bem. Só a banda grande, banda boa. Quem não veio vai sentir falta, mas com certeza vai ter de novo o meu trabalho. Vem também com forró e batejada. E eu canto certamente também que eu venho. Fazer um trabalho diferenciado e graças a Deus não ganhei a luta. Valeu!